Maravilha então, estamos de volta, agora é hora do terceiro tempo pra você, terceiro e último tempo, depois enquanto Grêmio Maringá Master, 0, Ourocola 2, vai autorizar e o Claudemir Leibante autoriza, Ourocola e Grêmio Maringá Master, não nos decepcionem, tá rolando a bola pra você, na chácara do Elisinho, o intervalo suíço, exclusivo pra você, e chega daqui o Cassinho, Olha essa bola vem chegando, dá o tapa lá pela esquerda, Maurício, cruzamento, afasta a zaga, e a marcação, vamos ver que o Cassinho dispara o pro gol, e o Maisena pegou mais uma, outra vez encaixou, Maisena aí, bem demais no jogo, hein? Cassinho, recuperação do camisa 23, o capitão da equipe do Grêmio Maringá Master, Cassinho, lançamento, bala forte demais, mais pro goleiro, Maisena, Chegou o Passinho na direita, Ourocola, O camisa número 22, o Robinson, Ayrton, Robinson, outra vez com Ayrton, Aí na perda de esquerda, ele inverte a jogada, O Bernan, pelo meio, Olhou, disparou, passou a esquerda do Renato, O Bernan, bateu bem, Primeiro minuto desse, Terceiro período, É o futebol suíço, o futebol Master pra você, Décima oitava edição, A Copa Doutor Anísio Montesco, Aqui em Paissandu, Vamos, vamos, Magrão, Passou bonito, Lá vem o Magrão, Rolou no meio, Afasta a zaga, Belo domínio aqui, Matou a criança, O queijinho, A zaga vem pra afastar ali, O Bernan, O Bernan, O iniciado, Óbvio, Passinho lá, Na direita, Cruzamento, Maurício, Inversante jogada lá pela direita, Bola vem na área, Vai passando, Magrão, Rolou, Pintor, Acabou furando, Olha o gol, Olha o gol, Olha o gol, 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 Grêmio, Maringamaster, Anota aí, Maurício, É o nome da fera, Maurício balança a rede, Estava amadurecendo, Já estava merecendo o primeiro gol, A equipe do Grêmio, Maringamaster, Vai pra rede, Maurício, Concluindo a jogada, Bola do fundo do gol, Agora, Orocola 2, Grêmio, Maringam, 1, A cara de 2 a 1, Agora, Desentendimento ali, E o ar, Claudemir Leibante, Tentando espiar os ânimos, É ali dentro, É jogo pegado, Chegando aí o Oberdun, Mais a frente com o Robson de calcanhar, Passa errado, E o Grêmio outra vez, A zaga afasta, E o Claudemir Leibante, Marca falta, E vai dar cartão amarelo, Ali para o cu, Bola da cara, É de 2 a 1, Cadê o Pézão e o Laércio, Machucou? Daniel, 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 Pézão e o Laércio, Ali ó, Daniel, Cadê o Pézão e o Laércio, Caralho? Vai sair um pouquinho lá, O autor do gol, Maurício, Aí ele voltar para o jogo, Camisa número 8, Daniel Ventaria, Na equipe do Grêmio, O Bernan, Aquela fatiada, Meia altura, Facilitou, Foi no peito ali do Mussum, Dinho, Perte a jogada, Agora vai chegando aqui, Entrou bem no jogo aí, O queijinho, Magrão, Passe na frente, Edu, E aí fica para o mato, Essa aí vai demorar para voltar, Pode pegar a bola reserva, Por que você mexeu no time, Caralho? O Daniel, Tentorimpar, É o Daniel, Linha de fundo, Escanta aí, O Paro Grêmio, Cresceu no jogo, Cresceu no jogo, E agora pressiona, Estamos já na última parte do jogo, Marca de 4 minutos, 5 agora, 5 minutos, Neste terceiro tempo, Escanteio, Já cobrado, Vem muito aberto, Toque de cabeça, Vai pela linha de fundo, Sembro crescimento de Maringá Turbinas, Milão Cadeira, Deslaçados, Criatório Metais, Tivinha, Falando de Carretas, O Wilsonio, Casa do Pedreiro, Juntos, No 3 ao esporte, Mas lançamento aqui, Forte demais do Maisena, Fica de graça para a equipe, Preto e Branco, É o Alvinheiro, Do G Master, Estreando na Copa, Doutor Alisio Montesquio, Passe na frente, É para o Magrão, Chegou o Rasgão do Maisena, Outra vez, Fez o corte, É hora de procurar, Porque é duas bolas, O Maisena chutou lá, Na plantação, Deixa eu ver lá, Se eu conseguir, Na plantação, Uma cara de 2 a 1, Se ligar com a gente, Acompanhando, Transmissão exclusiva, Do 3A Esportes, No Youtube, Uma, Já a outra, Agora sim, Está valendo, Vem aí, Escapou, A bola perdeu, A força ali, O Cassinho, É agora 3 contra 3, Chegou aqui, Um disparo, Bate na marcação, Vai ter sobra lá atrás, Agora o Cassinho recebe, É de bola, Equipe do Grêmio ali, Pelo meio, Daniel Routura, Arrancou, Rolou, Foi puxado, Árbitro não viu, Árbitro não viu, Mas você que está acompanhando aí, Viu, Camisa puxada, Daqui do que ele, O Demir Leibante, Não conseguiu visualizar, É aquela, O árbitro só deu uma chance, Não, Aí se ele, Tiver em coberta, Como estava, Não enxergou aí, O jogador do Grêmio, Sendo puxado, Magrão, Dominou lá pela direita, Fazendo a tabelinha, Bom passe, Que assistência pelo meio, Se fecha a marcação, Tentou limpar, Chamou a falta, Arbitragem não deu, Outra vez pediu falta, Não vai seguir a arbitragem, Aí vem o Orocola, Vai, É bom, É bom, É bom, É bom, É bom, É bom, Bola pelo meio, Descone, O Orocola, Contra-ataque, Bola pelo meio, Chegou, Anota aí, Seumar, Não domina a fera, Seumar balança, A rede faz o terceiro gol, Do momento em que o Grêmio, Estava buscando o gol de empate, Estava melhor do jogo, E aí no contra-ataque, Faz o terceiro gol, Esse terceiro período, E a estreia de Grêmio, Maria, E, Orocola, Acerrado, Cassinho, Antecipação ali, Vindo o carrinho, O Marcelão, Para jogar para fora, Olha o cruzamento, Maisena, Bora, Bora, Parceiro, Bora, 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 Olha o Cassinho, Recuperou, Acerrado, 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 O Cassinho, Aí o Jabá, Perdeu a jogada, Levou sorte ali, Levou sorte, Tem que um companheiro para ajudar, Aí o Ayrton desce para o setor esquerdo, Ele faz lançamento, Domingou agora, O rosto ali, Essa não foi legal, O Pezão, 3 a 1 ao placar, Marca de 10 minutos, Abertura de jogada, Abertura de jogada, Levantamento, Boa bola, Maisena, Saiu do gol, Ficou com ela, A cara de 3 a 1, Você ligado, Você ligada, No 3 a Esportes, Tem que ir ao suíço, Aí o árbitro marca a pauta, Em cima do leite ali, Agora o queijinho, Foi cobrado, De tragem, Por não ter dado aquela falta, O árbitro pode errar, Mas aí o jogador fica, Com aquela, Falta que não marcou, Para o lado dele, Na cabeça, E aí, Durante o jogo, Acaba se esquentando ali, Foi o que fez ali, O queijinho, Fez a falta dura, Reclamou, Levou cartão amarelo, Agora é falta para, O Uro Cola, Chegando ali, O Mauricinho, 4'17, Também, Vamos ver quem vai para a batida, Saiu o Mauricinho, O Berdan vem nela, Autorizado o Berdan, Bateu e a bola passa à esquerda, Na esquerda do goleirão, Renato, Tem ninguém lá atrás, Tem ninguém lá atrás, Sai jogando a marcadinha, 12 minutos, No terceiro período, Tem bom, Suíço, Master é para você, Passa e vem lá pela direita, Acabou escorregando, Não alcançou o Laudino, Olha a chance lá na frente, Bate e rebate, Saura de bola, Saiu o Cassinho, Passa e na direita, Boa bola com, Daniel Ventania, Não conseguiu dominar a bola, Escapulho e saiu, Aí o Mauricinho, Sai com o passe lá na esquerda, Sai jogando, Libertei a jogada, Libertei a jogada, A jogada, A jogada com o Mauricinho, Placar de 3x1, Morocola, Chance a falta, Mais uma falta, Outra vez, Para a equipe de verde, Copa, Doutora Lizio Montesquio, 2024, Crescimento de Criatório e Metais, Tio Lia, Reforma de Carrentas, Milão, Carnes e Assados, Marigato Vindas, Wilcinho, Casa do Pedreiro, É a falta, Já está autorizada, O Berdan, O homem, Das bolas paradas, Do time do Ourocola, Bola batida, Cifro da marcação, Boa azar, Vai ter certo, Mauricinho, Luizinho em cima dele, Tira ali, Outra vez, Corte do Castinho, E não falta ali o Mauricinho, Outra de taparando o jogo, Mauricinho no carro do chão, Marca de 15 minutos, Para e ela perdeu, Despequeirão da pôr, Barrigudo, Véi, Aparecendo um esvigo, Não posso agir, Entra por favor, Não chique esse véi não, Não pode botar aqui para a gente, Descanto, Frango d'água, Galinha, Amagrão Galinha, Vamos fazer o par, Falta para ser cobrada, Abre a direita, Isso, Bola na linha de fundo, Mauricinho, Bateu para o Liga, Vamos lá, Passa, Vai, Pela linha de fundo, Essa é o pela lateral, Lá pela direita, E Mussum, Desenvolve a jogada, Pela direita, A inversão de jogo aqui, Antecipou o Jabá, Ficou no chão, Vem o granelho, Antecipação, Agora que a solvente, Outra vez pela direita, Jabá, Mauricinho, Ó o Verdão, Encosta, Verdan, Ó o Verdão, 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 Bola batida, Defesa, Espalma, Renato, Ó o Verdão, Encosta nele, Verdão, Tem que encostar, Aí atrás está dizendo que é lateral Então vai para o lateral lá o Mauricinho Jogou na área, uma casquinha para o meio ali Encosta ele, né? Com a cara de 3x1, aí o Gabriel Fala com o Maurício Ela tapa com o Cassinho E o meu é só mesmo que te ajuda Não é só no meio de campo, não Vamos abrir Olha o Daniel, tabaria, afasta a zaga Vamos caminhando para os últimos minutos de jogo Vai chegando a equipe O Orocola em busca do quarto Voltindo em cima da linha Salva mais uma, Lau O time do Grêmio No caminho, briga pela bola, Mauricinho Chance do quarto gol Vai rondando a área ali Do Renato Vai se retirar Assim, ó 17,5 Aí o Magrão Do detalhe para você Maurício Localiza bem, outra vez com o Magrão Aí o Cassinho Falta 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 do Laércio Putinada dele é falta Parada do jogo é falta Para a equipe do Grêmio Baringa Master A estreia das duas equipes Na 18ª edição da Copa Doutor Anísio Montesquio Estamos aqui Baixando a chácara do Anísio Mais uma falta, então Estou na barreira agora Tiro livre Estouradas nas faltas É o colherão que vai bater Deixa o Magrão bater Ô Magrão, você não sabe que não é tua, xará Lá, segura essa porra Acompanha, Jabá, acompanha Falta da longe De longe Pancada Vai lá o Dinho Quando apita pela última vez Termina o jogo Orocola 3 Seumar, Pezão e do Sula Grêmio Maringá Um gol do Maurício E assim nós vamos Ficando por aqui Agradecendo a sua audiência A sua companhia Sempre no oferecimento De Maringá Turbinas Milão Carles e Assados Tio Guia Reforma de Carreta O Wilson Casa do Pedreiro De Criatório e Metais Valeu demais Para a sua audiência Fique ligado no nosso Instagram Vídeos e entrevistas Forte abraço para você Porque a sofisticação É encontrada na mais pura simplicidade Viva intensamente Cada momento 3A Sports O tempo todo com você